Você é minha alma gêmea. Nossa, eles são alma gêmea. E aí, alma gêmea existe? Esse treco? É isso mesmo? Me acompanha em mais um Espiritualidade do... Mais um... Não, não, não. Me acompanha em mais um episódio do Espiritualidade na Prática. Do Espiritualidade na Prática. Ixi, vou ter que falar de novo. Me acompanha em mais um episódio do Espiritualidade na Prática com os... Mistérios da alma. Solta a Juliana. É, agora ela tem nome. A Juliana. Solta a cabrinha. Mistérios da alma. E aí, já escutou essa história? Ele é a minha alma gêmea. Ele é... Eu sou a alma gêmea dele. É engraçado que ninguém fala que a minha mulher é ex-mulher. A minha ex-mulher é a minha ex-alma gêmea. Ninguém nunca fala isso. Mas quando eles se juntam, eles são alma gêmea. Mas aí, quando se separam e tem que pagar pensão, aí acaba sendo a pensão gêmea. É isso? Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala tanta besteira. A gente fala tanta... Tanta porcaria. Posso falar a palavra aqui se minha mãe vê os vídeos e ela fica brava? A gente fala tanta porcaria que acaba depois a gente tem que fazer esses vídeos para esclarecer. E olha, eu adoro tirar onda de você, porque eu também falo besteira às vezes. Tem coisa que eu estou falando hoje, eu vou rir daqui a um tempo. E eu gosto de dar risada. Porque eu acredito que é melhor você receber notícia ruim sorrindo, é melhor você receber notícia boa sorrindo, do que ficar com cara amarrada, cara fechada e cara de bunda por aí na vida. Porque a pessoa que tem cara de bunda, ela atrai situações que vão fazer com que a cara de bunda fique cada vez mais cara de bunda e a coisa fica complicada depois. Então, o que a gente pode fazer é melhorar a nossa cara, a nossa vibração, para atrair coisas melhores. Mas voltando a falar da alma gêmea, por que esse lance de alma gêmea? Genericamente, todos nós somos almas gêmeas de outros, porque nós viemos de uma mesma forma, de uma mesma fonte. Nós começamos o nosso conceito, poderia falar mais aprofundadamente do conceito de mônoda, do conceito de alma, extensão de alma. E aí, quando você fala da mônoda, você faz parte de uma vertente, essa vertente se dissolve em almas, essa alma se dissolve em extensões de almas. Então, se você, porventura, faz parte de uma extensão de alma, e outra pessoa também faz parte dessa extensão de alma, vocês têm uma afinidade tão grande, e essa afinidade que diz que vocês vieram da mesma árvore, vamos assim dizer, faz com que vocês se sintam o que todos falam por aí, alma gêmea. Mas vamos imaginar uma árvore de jabuticaba, uma grande árvore de jabuticaba. Quando eu era moleque lá em Salto, no interior de São Paulo, eu sou do interior, lá de São Paulo, o meu pai plantou uma jabuticaba, e ele falou, caramba, essa jabuticaba vai demorar mais de 20 anos para dar jabuticaba. Talvez aquela espécie demoraria tanto, ou não sei se jabuticaba demora tanto para dar fruto, eu acho que demora sim. E eu falei, meu Deus, só que agora, de vez em quando, quando eu vou lá na chácara, eu lembro daquela história do meu pai plantando uma árvore, eu com 38 anos, e aquela jabuticabeira dando jabuticaba. E é incrível, a jabuticabeira fica cheia de frutinha, né? E todas aquelas jabuticabas são almas gêmeas. Elas vêm da mesma espécie, elas vêm da mesma fonte, ou da mesma forma, ou elas vêm de um princípio universal mais parecido. Agora, o que acontece? A gente tem por aí pessoas com muita afinidade, essas pessoas com muita afinidade acabam se dizendo alma gêmea. E a gente, no conceito do romantismo egocêntrico natural, meu, seu, de todo mundo, fala, ah, ele é minha alma gêmea, ah, ele é minha cara metade. Gente, isso é coisa do ego. O que é alma gêmea? São almas afins. E as almas gêmeas, elas podem vir juntas por um período realizar um projeto. Alma gêmea não precisa ser marido e mulher, não precisa ter relacionamento romântico, gente. Isso é ilusão, isso é conto da carochinha, coisa para vender produto de... Eu ia falar o nome da marca, mas não vou falar. Mas é para vender produto cosmético no dia dos namorados, dá um tempo. Tem esse negócio de alma gêmea. Alma gêmea é o seguinte, você e o seu... E um inimigo seu pode ser alma gêmea, se vocês tiverem determinadas afinidades. Você e o seu filho, você e sua esposa, sim, você e um grande amigo, uma grande amiga. E essa visão de alma gêmea pode existir por um tempo, depende do ciclo que as pessoas têm. Em outras palavras, resumo um, todos nós somos alma gêmea, somos filhos do mesmo pai, então somos alma parecida. Então somos gêmeos, porque saímos de uma fonte e nos dividimos. Antigamente era um todo, e esse todo decidiu se dividir para gerar experiência para cada um de nós. E essa experiência de individualizar-se fez com que cada um experimentasse os seus próprios caminhos, mas em essência viemos da mesma fonte, então já somos alma gêmea uns dos outros. Mas com o tempo, essas divisões aconteceram em diversas formas, e aí existe a visão de mono da alma, alma extensão de alma, extensão de alma, aí sim nós conseguimos falar de pessoas que vêm de almas, de extensões de almas parecidas. E aí o que acontece? Tem uma similaridade muito grande. E tudo é motivo para dizer que é alma gêmea. Então o que é que eu te digo? Uma coisa, todo mundo é alma gêmea. Só que existe um grau de afinidade se você é daquele mesmo grupo espiritual, como dizia Joshua David Stone. Joshua David Stone é um autor que escreveu muito sobre isso, eu recomendo a editora Pensamento, se eu não me engano. Só que ele já desencarnou e os livros dele estão quase todos esgotados. Mas o que significa então? Que você tem que ter parcimônia, equilíbrio. Você olhou uma pessoa e é minha alma gêmea. Pode ser que seja, pode ser que não, não faz diferença nenhuma. Se você tem um resgate com essa pessoa, não interessa se ela é gêmea ou não. Se você tem que viver uma experiência com aquela pessoa, se você tem um aprendizado com ela, não interessa se é alma gêmea ou não. Agora, pode ser que você tenha uma alma gêmea ao seu lado, filho, primo, irmão, marido, e que não necessariamente precisa casar com esse homem, pelo amor de Deus. Pode ser um grande amigo, um grande parceiro, um grande vizinho, um grande colega de trabalho. E a mesma coisa com as mulheres e homens. Então, precisa desmistificar que é uma expressão mal usada, mal colocada, não faz diferença nenhuma. A verdade é que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. É a mesma coisa que vida passada. Eu estudo vidas passadas, eu fiz mais de 3 mil regressões em consultantes, eu dei aula para mais de, formei mais de 400 alunos como terapeutas de vidas passadas, na psicoterapia reencarnacionista. E não importa o que você foi na vida passada, em essência, importa o que você quer fazer agora. Então, desmistifique esse mistério da alma. Chamas, gemas ou almas, gemas existem? Existem. Mas, pelo amor de Deus, o que a gente não pode é ligar para isso. E você percebe grandes afinidades com pessoas. Faz diferença você falar, ele é minha alma gêmea? É só para o seu ego. Então, eu acho uma informação que não funciona muito, porque eu já vi de gente no meu consultório falando, ah, ele é minha alma gêmea. Vou casar, mas calma, se conhece primeiro, se entende, se respeita primeiro. Não, vou casar a minha alma gêmea. Agora, a alma gêmea é a minha pensão gêmea. Ou a minha ex-mulher gêmea. Ah, dá um tempo, né? A gente precisa se ligar um pouco mais e prestar atenção nisso. Tem um monte de gente que não vai gostar do que eu falo isso, porque tem um monte de gente que adora estar montado na ilusão de que está com a alma gêmea. Fica com essa ilusão, então. Tá tudo bem. Tenho várias almas gêmeas na minha vida, alguns que eu não vejo há 5 anos, alguns que eu não vejo há 10 anos. E será que é? Será que não é? Faz diferença. Agora, são pessoas que têm um nível de afinidade maior. Se você está vendo este vídeo pelo Facebook, curte a nossa página. Marca um amigo, que talvez pode até ser sua alma gêmea ou não. Marca o seu amigo, comenta com ele, curte a nossa página, certo? E se você está ouvindo pelo podcast, o que você tem que fazer? Assina o nosso canal, caso você não seja assinante. E deixe o seu comentário, diz o que você achou, porque quanto mais comentário tem no nosso canal, mais a relevância é melhor e mais pessoas acessam o Espiritualidade na Prática e os Mistérios da Alma. É isso. Eu espero que você tenha gostado e a sua opinião, a sua pergunta, a sua participação ajuda a gente a responder mais perguntas como essa. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.